E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Só conferir o primeiro link na descrição. Bruna. Vem daí! Vem daí, Bruna! Mas o que é isso? Uai, gravidez! Ai, não! Vem daí! Você tá querendo? Quem tá querendo é você! Você que tá! Eu não tô querendo, eu tô deixando a vida me levar, a vida vai levar eu! Mas esse ano... Quem sabe, né? Ô, gente, ó, nossa convidada de hoje, muito especial, vocês pediram demais quando a gente anunciou, foi o maior alvoroço. Ela é o quê? Atriz... O que mais? Talentosíssima! Olha, apresentadora! Ex-BBB, que hoje fala ex-BBB. É um BBB com muito orgulho. Muito orgulho. É um marco muito grande. Dança muito bem. Ela é um marco na nossa infância. Nossa, velho. Tá? Mas é. Chorava com ela. Ela é um marco, assim, que... Sério. Gente, acho que dispensa apresentações. Eu tô até... Das apresentadoras. Das apresentadoras. Das apresentadoras. Exatamente. Acho que queria falar. Dispensa apresentações. Que ela é surreal. Com vocês, Carla Diaz! Oi, eis! Oi, gente! Tá aqui com vocês! Eu que ia falar isso, Carla. Já tenho aqui com a boca no microfone. Ai, meu Deus. Sério, obrigada por ter vindo. A gente tá muito feliz que deu certo de você estar vindo. Deu certo, né? Sim, realmente. Gente, desde o ano passado. Mas não dava agenda. Tava corrido demais. Tava muito corrido. É, eu lembro quando eu te chamei, você falou... Nossa, agora eu tô no Rio direto. Pois é. Logo quando você saiu do BBB, você ficou quanto tempo no Rio? Olha, eu não tenho noção de tempo. A verdade é essa. Não sei nem que dia da semana é hoje. Terça, terça. Eu achava que era quarta. É certo. Pra começar, né? Pra começar. Mas sabe que a gente tem noção de dia da semana por conta do podcast. Por conta dos convidados. Porque a gente sabia que terça é você, entendeu? Faz sentido. Mas então, a vida ficou muito corrida depois do reality, né? Então, realmente, a agenda tava puxada. E aí, no final do ano passado, eu consegui descansar um pouquinho, viajar. Porque eu tava aprendendo bastante coisa. E aí, paralelo a isso, com quatro anos, eu comecei a fazer novela. Calma aí. Aí eu fiz Eramos 6 pela primeira vez. A primeira versão de Eramos 6. Olha aqui. A sua mãe fazia o quê nessa época? Além de ser sua mãe. Aí, minha mãe teve que deixar a profissão dela, que era artista plástica. E pra me acompanhar nos lugares. Porque ela viu que era algo que eu gostava muito. Que eu pedia muito pra ir aos testes, pra fazer e tal. Quando não tinha... Sei lá. Tinha dia que não tinha teste. Aí eu falava pra ela, ué, não vai ter teste hoje, não? Sabe? Caraca. Então, era algo que sempre foi uma preocupação dos meus pais. De estar me perguntando, se tá vendo, se... Né? Eu acho que é o mais importante. Se a criança gosta. É... E que não seja uma forçação dos pais. Porque... Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia, com a internet, muita gente quer ser famoso. Muita gente quer ser artista. E quer colocar isso nos filhos. Mas tem criança que não quer. E tem que ser respeitado isso. Eu queria... Eu saí de chiquititas. Porque eu falei pra minha mãe que não queria mais. Vocês acreditam? Você que teve essa... E aí, anos depois... Por quê? E por que você não queria mais? Sabe por quê? Hã? Porque eu fiquei sabendo, né? Porque os adolescentes do elenco falaram que o mundo ia acabar em 2000. Não. Você tá zoando. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, 99. Falei, não quero mais. Ano que vem, eu não quero mais ser chiquitita. Aí, minha mãe, mas por quê? Aí, imagina, visar isso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 9. Imagina que o mundo vai acabar. Aí, minha mãe, mas por quê? Isso a gente morando na Argentina, né? Porque pra fazer a novela, a gente teve que morar quase 3 anos na Argentina. Que a produção era toda argentina. E era vendida pronta pra SBT exibir. Inclusive, esse ano, acho que faz 25 anos de chiquititas. Beijo pra todo mundo, pra todo elenco, toda a produção, os fãs. Caraca. E... Mas é bizarro. Eu saí de chiquititas por causa disso. E depois... E o ano ia acabar em 2000. Aí, o mundo não acabou e você tem o quê? Aí, o mundo não acabou e aí a Globo me chamou. Olha que louco. Então, era pra ser. Olha que louco. Aí, minha mãe falou assim, tá bom, mas você não vai ser mais chiquitita. Você não vai fazer mais novela por enquanto. Porque por enquanto não tem nada. A gente vai voltar pra São Paulo e você vai ser a Carlinha de sempre. Tudo bem. Caraca. Acho que na cabeça da criança passou. Eu vou, pelo menos, morrer junto com a minha família. O mundo vai acabar mesmo. Vai acabar mesmo. E aí, foi quando a gente veio pro Brasil. E aí, logo, a Globo chamou. Aí, eu fui pro Rio. Pra fazer? Aí, a primeira novela lá foi... Eles me contrataram. A Globo me contratou, já de cara. E aí, a primeira novela foi Laços de Família. Novela do Maneco. Do Manuel Carlos. Que foi, assim, incrível, né? As novelas do Maneco eram maravilhosas. E aí, foi um convite do Maneco. Que o filho do Maneco, Pedro, que já não tá mais aqui. Ele assistia Chiquititas. Era meu fã. Caramba. E aí, ele falava. Pai, pai, olha essa menina que faz a Maria. E aí, foi onde o Maneco conheceu o meu trabalho. Gente... E aí... Tá, peraí. Voltando a Chiquititas. Chiquititas. Eu sempre falei Chiquititas. Não, Chiquititas. É, em espanhol é Chiquititas. Chiquititas. De pequenitas. De cositas pequenas. Sim, deixou. A amiga não tenta que ela é fluente. Sim, eu percebi. Eu fui alfabetizada em espanhol. Então, vamos falar de BBB. Ah, vamos? Como que Carla Dias foi parar no BBB? Pois é. Parei lá. Também não sei te explicar como. Me chegou o convite. Inclusive, o convite primeiro chegou quando eu tava gravando os filmes. Eu tava na praia. Vocês vão ver. Vocês que viram os filmes, tem cena na praia. Eu tava lá. E aí, eu recebi ligação da produção do BBB. Eu falei assim, gente, não tem como. Vai bater com a estreia dos filmes no cinema. Não posso. E aí, o que que aconteceu? Pandemia. Aí, não rolou a estreia dos filmes. Não rolou o BBB, porque já tinha fechado a produção. E aí, veio a pandemia, que foi uma loucura, né? O meio artístico parou completamente. Calma aí. Então, você recebeu o convite pro 2020? Recebi. Recebi. Aí, eu tive que falar não, né? Por causa disso, de trabalho. E aí, o que que aconteceu? Veio pandemia. Veio uma loucura. Tudo parou. Parou. E aí, eu não trabalhei. Porque 2020, todo mundo parou. As marcas também ficaram doidas, né? Todo mundo ficou super assustado. Nenhuma produção rolava, praticamente. E aí, eu descubro um câncer no meio da pandemia. Câncer na tireoide, que foi um mega susto. Inclusive, eu descobri... Olha que louco, gente. Em julho. Em julho de 2020. E julho é o mês do câncer, que é, tipo, comemorado o mês do câncer de cabeça e pescoço. E eu nem sabia disso. Você sabia que existe o julho verde? Não. Não tem novembro azul, né? Outubro amarelo. Existe o julho verde, que hoje em dia... Outubro rosa. Desculpa aí. Eu sou ruim em cores. E ela falou, outubro amarelo. Eu falei, gente, não é, cara. Novembro azul. E eu aqui tô acordando. Outubro rosa, novembro azul. Exatamente. E julho verde. Setembro amarelo. Setembro amarelo. Exato. E aí, eu não sei mais. Desculpa. Não lembro os outros. Mas julho é o quê, então? É o julho verde. Que ele aborda o câncer de... Todos os cânceres de cabeça e pescoço. E que ele não era tão divulgado. E hoje eu sou madrinha da campanha do julho verde. Depois de tudo que aconteceu. Foi um grande susto, óbvio. Imagina, no meio de uma pandemia, você vira um grupo de risco. Sair pra fazer exame. Era um, meu Deus, eu vou pegar covid. E aí, o que vai acontecer comigo? E aí, a cabeça começa a repensar na vida, né? E aí, isso foi em... 2020. 2020. E aí, logo em janeiro de 2021... Tá, mas e aí? Você ligou pra galera e falou, gente, posso entrar nesse? Não, eles me ligaram. De novo? De novo. De novo. Você acha que a oportunidade não... Você fala assim, não vai bater duas vezes na porta. Minha mãe falou a mesma coisa. Um raio... Eu falei pra minha mãe. Falei, ih, tô recebendo aqui de novo o convite do Big Brother. O que você acha, mãe? Eu sempre pergunto, mãe, o que você acha? É pra ser. É. Ela falou, filha, um raio não bate no mesmo lugar duas vezes, né? Já que bateu, vai. Falei, vai. Olha, é óbvio. Não tinha previsão nenhuma de vida, de trabalho, do que fazer. Valeu. É, tá, ainda tava tudo parado? Tava tudo parado. Aí minha mãe falou isso. Filha, pra você ficar confinada aqui, em casa, ou ficar confinada lá, vai curtir a piscina de lá. É. Eu falei, ai, eu bem vou, porque eu morava em apartamento. Moro ainda em apartamento. Aí eu falei, não tem piscina. Então, pelo menos eu vou ficar um pouquinho bronzeadinha. Você recebeu o convite quando? Você sabe? Um mês, assim? Olha, não lembro, gente. Eu sou muito ruim de data, tá? E aí não pode contar pra ninguém, né? Não, não, não pode. Você contou pra quem? Só pra minha mãe. Só pra minha mãe e pro meu pai, só. Caraca. E depois pra Stage, que foi a equipe que eu contratei pra fazer a parte digital. Ah, você contratou pra entrar. Exatamente, mas isso, tipo, bem em cima, sabe? Porque é muito sigiloso. A gente pode ser eliminado antes de entrar. Pois é. E eu lembro quando meu nome foi vazado. Vazou, eu lembro. Olha isso. Você tava assistindo que seu nome foi vazado, você sabia? Não, eu fui fazer os... Eu tava fazendo os exames pro Big Brother. Aí eu tive que ir num laboratório pra fazer o exame de Covid, se eu não me engano. E aí... Bateria do telefone acabou. A minha e a da minha mãe. Aí tá. Aí eu lembro que a gente tá indo no carro e tal. Gente, a vida dela parece um filme, né? Aí demorou. Quem é seu filme? É bizarro, né? E a atriz protagonista sou eu. E aí eu lembro que a gente demorou, sabe? Tipo, sabe aquele dia que você quase não mexe no telefone? Aí quando eu fui abrir, tinha muita mensagem. Muita. De amigo, de site de fofoca, desses Instagram de fofoca. Todo mundo... E aí, Carla, você vai? E eu assim, o que eu faço? Quem vazou, será, gente? Não faço ideia. Não faço ideia, porque... Mas você contorna a situação ali, né? É, eu falei assim, gente, o Big Boys não me convidou. Eu não falei com o Big Boys. Realmente, eu não falei com o Big Boys. E você tava com medo de ser eliminada já? Lógico. Dá, dá um medinho. Lógico. Fiquei. Mas aí a gente, né, falou com a produção. Aí a produção, não, relaxa. Às vezes acontece e tal. Porque outros nomes também foram divulgados no mesmo dia. Ah, é? Ou na mesma semana, sei lá. E entraram? Entraram. E você se arrepende de alguma coisa lá dentro? Nada, porque tudo que a gente viveu na vida, é o que faz a gente hoje, né? Exato. Sem histórias. Exatamente. Então, se eu não tivesse passado por toda essa trajetória toda, de 30 anos de carreira, de vida pessoal, né? De perrengue, de ter passado por um câncer. Eu não seria a mulher que eu sou hoje, né? Então, meu amor, pra quem teve um câncer, Big Brother, foi fichinha. Foi uma experiência difícil também, porque foi logo em seguida do câncer. Eu tava muito sensibilizada ainda. Mas foi uma experiência incrível de autoconhecimento, sabe? Pra tudo. E ali, cara, a gente vivia o tempo todo. Tem aquilo, né? Você tá dentro de um jogo. Então, as pessoas que estão ali com você, teoricamente, elas são suas concorrentes, né? Mas aí, no primeiro dia que já parece que você tá um ano lá dentro, laços vão se criando de amizade, de confiança, né? Então, é a pessoa que tá precisando de alguma coisa, e você vai lá estender sua mão. Ou é você que tá precisando de alguma coisa, e as pessoas te acolhem. Então, ficar com aquilo na cabeça, 24 horas por dia, com a pressão, de que às vezes você tava ali, lavando uma louça, e do nada, vem a câmera e fazia assim, e virava pra vocês e falava, caramba, o que que tá rolando? Tudo bom, gente? Que vocês estão aí. Aí você perde a noção da realidade, sabe? Eu lembro que ninguém acreditava que você era boazinha. Tipo, eu não falava, não, não é possível que ela é boazinha. Ela tá fingindo, ela é atriz. Gente, mas não dá pra atuar assim, 24 horas por dia, porra. Eu não ia ter esse saco. Gente, como assim? A pessoa não pode ser legal. É, e eram umas coisas idiotas, como, tipo, sei lá, eu elogiava uma, sei lá, uma roupa de alguém, e já falava, ah, não, ela tá elogiando. Falça. Porra, não pode elogiar uma roupa agora? É que a galera tá acostumada com pessoas que são ruins. Exatamente. É porque depois, no final, né, depois que eu saí, eu fui ver que foi muito pesado. Eu já senti a energia pesada, mas mesmo assim a gente não tem noção das coisas que estão acontecendo lá dentro. E a proporção que toma aqui fora, né? Não, isso muito menos. Mas assim, você tá dentro de um quarto, você não sabe o que tá rolando, sei lá, na cozinha, ou lá fora. Você não sabe o que as pessoas estão falando. Eu tô curiosa, eu ia ficar um pouquinho. Oi, tudo bem? Me salve aqui. Oi, oi, oi. Então, mas você não sabe o que as pessoas estão falando pelas suas costas. Isso que é o mais bizarro. E eu confesso, eu não tava acostumada com pessoas na minha vida. Já lidei com pessoas, né? Né? Que a gente fica assim, a gente vê de longe. Mas assim, eu acho que esse BBB, ele foi muito pesado por um lado, né? Assim, de ruindade e de... Inclusive, acho que ganhou Guinness, né? Ganhou prêmios de BBB, de reality show com mais assuntos. Foi o Guinness? Foi isso? Vem pra mim. O quê? Chocado, não sabia. Eu tô falando errado? Ele ganhou alguma coisa, alguma premiação internacional sobre o Big Brother que mais assuntos interessantes e importantes necessários que foram abordados. de tão pesado que foi. Então, abordou muita coisa. Eu não vou chamar de manipulação, mas assim, é o jogo. É, eles ajudam, assim. É o jogo. E o paredão confuso. Gente, e o paredão falso? Gente, tenho que falar que o paredão falso foi, acho que assim, uma das maiores experiências de vida que eu tive na minha vida. Porque assim, simplesmente, eu saí muito feliz. Eu tava muito calma. Porque eu já não tava me encontrando muito naquele lugar, com aquelas pessoas, com tanta maldade e com tanto julgamento em cima de mim, tipo, por uma coisa besta, às vezes, que eu fazia, assim, de elogio. Eu ficava assim, gente, mas eu não posso elogiar, então eu vou falar o quê com essas pessoas? Eu não posso ser natural, tipo, de... Você chegou, elogiei sua blusa, não sei se você reparou. Porque isso é meu.